Então vamos lá pessoal, começar falando aqui que essa mesa é totalmente analógica ela não tem microcontroladores para fazer a parte do som ou seja, o som dela é trabalhado por potenciômetros e chaves que é diferente dos crossovers, desses equalizadores digitais que o som é processado por microcontroladores então essa mesa aqui é totalmente analógica e vale lembrar também que ela é uma mesa mono os canais aqui eles estão interligados e a saída também ela está interligada aqui na parte de baixo estão em paralelo o que significa que é uma mesa de canal mono se você colocar aqui um sinal L aqui e R aqui ele vai se misturar e aqui vai se somar os dois canais pessoal, é diferente das mesas estéreo se você coloca o L aqui e o R aqui ela sai aqui separada quando você vira o botão pan essa mesa aqui ela não divide os canais por isso que é uma mesa mono ou seja, de um canal só e aqui nós temos as entradas para microfone uma entrada XLR uma entrada P10 mas essas entradas elas são balanceadas e só funcionam para microfone de bobina não funcionam para microfone condensador essa mesa aqui ela não possui aquela tensão, aquele botãozinho que é a mesa Phantom a mesa Phantom ela envia uma tensão para o microfone poder funcionar no caso dessa mesa aqui ela não é Phantom certo? então é uma entrada aqui comum para microfone de bobina e balanceada essa entrada aqui ela ela é balanceada aqui então aqui é o aterramento e aqui é onde está ligado a bobina então aqui as duas entradas tem esse sistema de balanceamento já essas duas entradas aqui P10 elas não são balanceadas como essa porque essa aqui ela tem mais sensibilidade para poder amplificar o som do microfone essas aqui é uma entrada Line uma entrada menos sensível para você ligar aqui um som um sinal já pré-amplificado como uma mesa de guitarra um teclado você pode estar ligando aqui a diferença dessa entrada aqui balanceada e essa essa entrada balanceada ela é usada para microfone o plugue é dessa forma aqui e essa entrada aqui ela tem uma sensibilidade menor para você estar podendo ligar esse tipo de plugue aqui só tem uma ponta então aqui ela vai amplificar o sinal da ponta caso você coloque um plugue desse aqui nessa entrada essa entrada aqui ela vai aterrar então essa entrada aqui ela tem mais sensibilidade por causa do microfone e essas duas entradas aqui ela tem menos sensibilidade ou seja um sinal já pré-amplificado e aqui também as saídas P10 elas não são balanceadas são saídas mono caso você esteja um amplificador porque tem amplificador que tem entrada balanceada também você queira ligar esse P10 não vai funcionar a saída dessa mesa aqui ela só serve para esse tipo de plugue ela só vai enviar o sinal aqui na ponta do plugue não é como as mesas que tem uma saída balanceada que você usa esse plugue aqui então essa mesa aqui o gominho do meio aqui ele está aterrado que seria esse gominho do meio então essa mesa só vai enviar o sinal na ponta do plugue aí para você estar enviando aí para o amplificador e por que que essa mesa ela é mono vou explicar para vocês eu tenho aqui essas duas entradas se eu ligar aqui o sinal L e o sinal R direito ou esquerdo eles vão ser somados vou mostrar aqui uma foto como é que funciona isso eu tenho aqui os dois sinais eles são unidos através desses resistores o sinal ali vem passa por essa resistência e aqui a mesma coisa passa por essa resistência e eles se unem eles são somados então os dois sinais se transformam em apenas um sinal e esses resistores aqui para não dar um conflito aqui com os dois sinais para dar uma maciada no sinal para não dar um curto se fosse uma mesa estéreo essa entrada aqui ela iria para um amplificador e essa outra entrada ela iria para outro amplificador separado então aqui as três entradas elas se somam tanto essa quanto essa e elas se unem neste ponto essas três aqui elas se unem apenas nesse ponto e essas três se unem apenas nesse ponto e aqui só uma curiosidade vou falar aqui sobre esse componente que são diodos o que eles estão fazendo aí esses componentes aqui eles estão aí para grampear o sinal ou seja para proteger o aparelho o que eles fazem caso você ligue errado aqui essa entrada por exemplo o que acontece muito se você pegar um cabo como esse P10 P10 você ligar erradamente aqui na saída de um amplificador você pega da saída do amplificador como aqui os clubes eles são iguais você pode confundir ligar a saída do amplificador ligar nessa entrada por exemplo o amplificador ele vai enviar um sinal muito alto de tensão e o que vai acontecer se por acaso você fizer isso entrar uma tensão muito alta aqui esses diodos aqui eles vão grampear o sinal eles não vão deixar que o sinal ultrapasse o limite aqui para não queimar o circuito certo então aqui é só uma curiosidade sobre esses componentes aqui esses diodos que tem aqui nas entradas que é para proteção aqui do aparelho então se por acaso você ligar aqui uma entrada errada você tem uma chance aí de não queimar a sua mesa de som pessoal por causa aqui desses diodinhos então aqui nesses capacitores nós temos a soma dos sinais canal 3 canal 2 canal 1 ele tem uma diferença ele tem uma entrada diferencial aqui porque ele é uma entrada para microfone e nós temos aqui o controle de ganho primeiro potenciômetro é o controle de ganho quando estiver todo para a esquerda o ganho aqui é 0 o sinal que entra é o sinal que sai o que é o ganho o ganho quando a gente aumenta aqui pessoal ele dá um ganho de 1 ganho de 2 um ganho de 3 e assim por diante ele dá uma amplificação no sinal e como vocês podem observar aqui esse potenciômetro é um potenciômetro único ele só tem 3 terminais o que isso significa? porque aqui só passa somente um sinal se fosse uma mesa estéreo esse potenciômetro aqui ele teria 6 terminais cada potenciômetro quando você regulasse aqui ele estaria ajustando o canal L e o canal R por exemplo aqui não pessoal nessa mesa como os sinais eles se misturam aqui nas entradas esse sinal ele é enviado aqui para um único potenciômetro e esse ganho ele é feito por estes circuitos integrados aqui o TL072 esse aqui é do canal 1 esse aqui é o canal 2 e esse aqui é responsável pelo ganho do canal 3 então depois do ganho aqui esse sinal ele é amplificado por estes circuitos integrados e depois entregue para este outro circuito integrado aqui que cada um aqui é responsável por um canal então esse circuito integrado aqui é o equalizador nós temos estes 4 potenciômetros que faz a equalização do sinal temos aqui o agudo médio agudo médio grave e aqui nós temos o grave quem faz essa equalização é esse circuito integrado aqui do meio então é um para cada canal esses 3 aqui é o 393 é um circuito integrado diferente desse esse aqui ele trabalha mais com áudio TL072 e esse aqui pessoal ele é responsável para acender aqui os LEDs então o áudio ele sai desse circuito integrado ele passa ele entra aqui no equalizador e também ele entra aqui nesse circuito integrado para fazer aqui o acionamento do LED então o LED verde quando você coloca um sinal ele vai dar uma metade dele ele vai amplificar para jogar para o LED verde e a outra metade vai jogar aqui para o LED vermelho então aqui a função de cada circuito integrado esse aqui é o ganho esses três do meio é o equalizador e esses três aqui é o responsável para o acionamento dos LEDs depois aqui do volume o sinal somado ele é enviado aqui para o amplificador de saída esse amplificador aqui envia o sinal para a saída master para a saída auxiliar e também envia o sinal aqui para o VU de LEDs está aqui os VU funcionando e aqui o controle do volume master pode ver que é um potenciômetro bem grande tem um ajuste bem macio do sinal e aqui eu tenho o circuito que faz aqui o VU dos LEDs cada circuito integrado desse ele é responsável por dois pares de LEDs então aqui esse CI é responsável por esses quatro LEDs esse outro CI é responsável por esses quatro LEDs e esse outro CI é responsável por quatro LEDs só que aqui a Tarampis colocou duas carreiras de LEDs para que pessoal aqui não sei se eles quiseram aqui fazer com que a mesa tivesse uma impressão de mesa estéreo só que na verdade esses LEDs aqui eles estão ligados juntos então só poderia ter aqui uma carreira de LED apenas ao mesmo tempo que acende esse acende esse eles poderiam estar só fazendo uma carreira de LEDs pessoal eles não eles colocaram duas acho que não sei para que vou virar aqui os LEDs eles estão ligados em série aqui ele está ligado no zero volts e aqui ele entra o sinal então dois LEDs que significa que apenas um canal eles poderiam ter economizado aqui seis LEDs ter deixado somente uma carreira não sei para que eles fizeram isso então aqui cada circuito integrado esse aqui é o LM393 um circuito integrado mais apropriado aqui para comparação de tensão LM393 aqui eu não havia falado pessoal esse aqui é o TL072 ele trabalha mais com áudio e esse LM393 ele trabalha mais como comparador de tensão por isso que eles estão ligados nos LEDs tanto esses aqui que faz o acionamento desses LEDs e esses três aqui que faz o acionamento desses LEDs então aqui na prática cada CI desse ele é responsável por dois LEDs esse mais dois e esse aqui mais dois LEDs então tá aí pessoal aqui uma carreira de LED aqui não precisaria ter né então eu tenho aqui o volume master nessas saídas o main como tá escrito aqui na caixinha dele ó main e eu também tenho um auxiliar tá aqui ó só que esse auxiliar ele só funciona se a saída master estiver toda aumentada então aqui nossa seda master está funcionando o auxiliar aqui ele não altera agora vou tirar aqui ó vou colocar no auxiliar esse auxiliar aqui eu tenho o volume aqui ó do auxiliar só que eu só tenho som no auxiliar se eu tiver som no master se eu abaixar aqui o master mesmo que eu aumente aqui o auxiliar todo eu não tenho som no auxiliar então o auxiliar aqui ele está ligado com a saída master então eu tenho a saída master que sai aqui e a saída auxiliar eu tenho o controle separado aqui por este potenciômetro e além desse controle aqui o volume do auxiliar eu tenho uma chave fase o que que é essa chave aqui ela vai inverter o sinal aqui do auxiliar então quando eu apertar aqui a chavinha eu estou aqui no auxiliar ó quando eu apertar essa chavinha ele vai inverter o áudio pra que que serve isso? se o alto-falante está pulando mais pra dentro o que que você faz? você aperta essa chavinha o alto-falante ele vai pular mais pra fora então ele vai inverter o áudio do som ele vai inverter a frequência do som então essa chavinha aqui ela serve pra isso quem faz essa função pessoal vou mostrar aqui ó aqui eu tenho o amplificador até um sei diferente aqui que eles colocaram o op1678 pra fazer que a saída master e esse circuito integrado aqui o tl072 que que ele faz ele inverte a fase ele manda um sinal aqui ó invertido pra chave entenderam aqui como é que funciona então aqui o sinal ele entra sem defasagem né aqui passa por esse integrado ele vai inverter aqui o sinal e vai enviar aqui pra chave então a chave aqui você vai fazer a seleção do sinal invertido e não invertido que é a função aqui desse tl072 e esse aqui é a pré-amplificador que envia o sinal aqui pra saída master agora vamos pra outra característica dessa mesa da taramps que é o tal do puff do antepuff ou seja ela não dá soco quando a gente liga quem que faz isso pessoal é esse relêzinho aqui ó se você tem curiosidade pra saber o que é esse tal de puff que ela não tem é simplesmente um relê que aterra o sinal quando a mesa de som ela é ligada então ele dá um tempo depois ele abre os seus contatos só vou mostrar aqui no led pra vocês verem ó vou baixar aqui o volume vocês vão ouvir o clique do relê duas coisas aqui eu quero mostrar eu desliguei a mesa quando eu ligar a mesa o led aqui ele vai dar um soco pessoal ó presta atenção vocês perceberam aqui o led ele dá um soco vamos repetir novamente lá viu quando eu vou eu não cheguei ligar a mesa totalmente eu só encostei aqui pessoal pra mostrar aqui quando a mesa é ligada ela tem aqui um pico de tensão esse pico de tensão o que vai acontecer ele vai dar um estouro no amplificador então por isso que essa mesa aqui ela não tem esse tal de puff que é o estouro no amplificador pessoal esse puff aqui ele é evitado aqui por esse relé agora eu vou ligar e vou deixar ligado vocês vão ouvir o barulho do relé o relé está aterrando o sinal quando ela dá aí uns segundinhos o relé ele vai liberar o sinal então evita aí que esse soco aqui ele vá para o amplificador então eu vou ligar aqui novamente pessoal o barulhinho do relé vou deixar aqui pertinho viu tec ele ligou e abriu os contatos da saída vou repetir de novo aqui eu vou desligar vou colocar aqui ó com os leds vocês vai ver que vai dar um soco no led depois do soco aqui de pico de tensão o relé ele vai abrir os contatos olha só lá viu deu o pico aqui depois abaixou e o relé aqui ele liberou o sinal então o relé aqui ele aterra esse pico ele não deixa que esse pico passe aqui para saídas master e auxiliar ó se eu ligar ele com áudio eu estou tendo um áudio certo o áudio só vai sair quando fazer o barulhinho do relé ó vou ligar não vem áudio depois que o relé abre o áudio é liberado ó presta atenção pessoal no ledinho e no relé o relé fez tech e liberou o áudio desligar novamente quando eu ligo não tem áudio depois de um tempinho tech ele libera o som legal né pessoal vou mostrar aqui para vocês vira ela aqui ó eu tenho aqui o relé eu tenho eu tenho dois contatos um está no auxiliar e o outro está no master então aqui ele está ligado no zero volts e a terra o sinal pessoal ali a terra aqui o sinal vou mostrar para vocês vou desligar a mesa vou testar para vocês verem como é que funciona esse sistema vou desligar a mesa vou testar aqui a continuidade estou aqui no audível estou pegando aqui da saída na saída vocês podem observar também que elas estão ligadas juntas está vendo não tem L não tem R aqui na saída master ela está aterrada está vendo pessoal se eu pegar do negativo qualquer parte do negativo o relé está com o contato ligado aqui ó quando o relé liga ele desliga aqui o aterramento então aqui é aterrado aqui o master o auxiliar também está aterrado então essa característica de antipuf que a tarampus fala pessoal não dá soco no alto-falante é devido aqui a esse relé aqui pessoal certo então aqui está bem esclarecido agora já deu para você entender como é que funciona esse sistema agora aqui a entrada da alimentação o conector dos 12 volts está aqui 12 volts 350 miliamperes chave liga e desliga eu posso estar ligando aqui independente de você estar ligando um rádio ou não eu ligo aqui nessa chave esse conector aqui ele sai os 12 volts que é o out e o in que ele vem do rádio quando você liga o rádio envia aqui 12 volts para o in e a mesa também ela liga independente aqui da chave e ela manda também no out esse pininho aqui ela manda 12 volts para você estar ligando aí os demais aparelhos na entrada aqui dos 12 volts eu tenho esse componente amarelinho que é um PTC ele está aqui para proteção caso você ligue invertido a polaridade esse componente amarelo aqui ele vai aquecer vai aumentar sua resistência e vai evitar aqui a tensão aqui reversa passe para o circuito então esse componente amarelinho aqui pessoal ele é para proteção aí da mesa conectores de entrada e saída e aqui os componentes esse transito aqui é o que manda os 12 volts aqui para fora para esse pino o oscilador aqui nós temos circuito integrado bem simples também caso precise ser trocado ele encontra fácil fácil de ser trocado 3808A traço 2 é o mesmo utilizado aí nos módulos da Tarampis os transitores de saída o CSD18537 esse transistor é um transistor de 50 amperes pessoal então tem uma boa corrente uma boa fonte transformador aqui ele entra os 12 volts e transforma aqui na saída desse transformador a tensão aqui ela vem para 24 ou 23 volts negativos e positivos essa tensão ela é enviada aqui para esses reguladores de tensão está aqui o 7815 e o 79L15 entra aqui a tensão de 24 25 volts e sai 15 volts negativos e 15 volts positivos para alimentar todo o circuito antes de fechar ela mostrar aqui a caixa toda de metal não tem nenhuma parte de plástico que a parte de baixo ó tá vendo pessoal toda feita em metal tá aí mesa de som Tarampis coloquei aqui uma lâmpada só para mostrar para vocês a saída dela out aqui dos 12 volts coloquei aqui a lâmpada vou desligar desliga a lâmpada desliga ali os 12 volts né quando liga a mesa ela liga a lâmpada o que isso significa ela envia aqui os 12 volts para você estar alimentando aí os outros aparelhos vou desligar aqui a lâmpada nós estamos aqui com o consumo dessa mesa de som 290 miliamperes 290 vou acender aqui os dois LEDs vermelhos ó sobe para 320 miliamperes consome bem pouquinho aí pessoal quase nada 300 miliamperes muito pouco se aumentar o volume também ela não consome muita coisa não praticamente a mesma potência então é isso aí pessoal a mesinha muito boa para a caixa bob mesa mono não tem muita diferença pessoal porque a caixa é apenas um alto-falante apenas uma caixa então não vai ter aquele efeito estéreo se você quer um músico mais profissional aí você já é melhor escolher uma mesa estéreo já tem uma qualidade de som melhor já tem aquele efeito melhor né pessoal que é o som estéreo aqui ó está entrando som estéreo pode ver que os LEDs o L e o R eles tem aqui uma diferença que os dois entram eles são somados e jogados aqui para o pré-amplificador e só sai em uma única saída de áudio muito boa mesinha muito bem feita bem estruturada pessoal então é isso aí você conhecendo um pouquinho mais aí dessa mesa tarapis gostou do vídeo deixei o seu joinha se inscreve no canal para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica é isso aí pessoal valeu muito obrigado do E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.